Fala pessoal, semana de feriado, deveria ser semana curta, tranquila, mas nada disso, a gente viu aí as manifestações, fala totalmente, três loucadas do presidente Bolsonaro, que depois pediu desculpa, botou o rabinho entre as pernas, e o que é bom, mas espero que isso se mantenha ao longo do tempo, o Brasil precisa de paz, nada de conflito entre poderes, as críticas que eu também tenho ao STF, tem que ser tratadas de forma institucional, como a minha PEC, a PEC 225 de 2019, que muda muita coisa em relação ao STF. Enquanto essa confusão estava acontecendo, a gente viu que o Código Eleitoral foi aprovado na Câmara dos Deputados, porém, nem todos os destaques ainda foram votados, ficou para a semana que vem. A gente ainda tenta protelar, melhorar o texto, a gente já conseguiu algumas melhorias, semana que vem, mais um pouco, até porque quanto mais demora, menor a chance de ser aprovada no Senado até ano que vem, e consequentemente, menor a chance de isso ter validade, eu falei ano que vem, não, para o ano que vem, e menor a chance de se ter validade nas eleições de 2022. Então é isso, e agora a gente teve também outras coisas bacanas, por exemplo, evento do Rap 30 do Novo, em Vista Alegre. Tivemos também a aprovação do nosso projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, que penaliza aqueles que cometeram fraude no auxílio emergencial e ainda tem que fazer com que eles devolvam o dinheiro em dobro. O projeto ainda está tramitando, mas aí é uma vitória importante, o projeto da nossa bancada, liderado aí pela Adriana Ventura, que está sempre combatendo corrupção, e a gente foi coautor desse projeto. Então foi essa semana, semana confusa, coisas ruins na Câmara também, como o Código Eleitoral, mas também umas vitórias importantes. Isso aí, até semana que vem, mais um Semana do Ganeme.